E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera jogando a demo do PES 2015, vamos escolher um time aqui, eu vou jogar dessa vez com o Barcelona contra... vamos escolher um time fraco velho, que eu sou ruim, tá ligado que eu sou café com leite em futebol, né? Vamos iniciar o bagulho aqui. Jogando a demo do Pro Evolution 2015, o lançamento oficial vai ser dia 13 de novembro, pelo menos a última data que eu vi no site, inclusive o site vai estar na descrição do vídeo. A demo está disponível para PS3, Xbox 360, PS4 e é claro o Xbox One que eu estou jogando agora. Para PC por enquanto não tem demo, tá? Bora lá! E eu toquei errado, lembrando que eu sou péssimo em futebol e principalmente Pro Evolution que eu, se eu não me engano, acho que eu nunca joguei na minha vida Pro Evolution. E a jogabilidade é bem mais complicada do que o FIFA, o FIFA é muito mais fácil. Eu estava tendo dificuldade em gravar, porque estava tendo umas quedas de frame, cara. Mas isso acho que é referente à placa de captura... Placa de captura não, à captura do jogo, né? Eu não sei se é meu PC, ou se é a placa em si, ou o programa, né? São várias possibilidades. E os caras estão brincando comigo, né? Estou no meio da roda aqui e não consigo pegar a merda da bola. Perdeu. Agora é nóis. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa, véi. Olha o replay. Bateu no goleiro, a bola é nossa, hein? A bola é nossa, meu irmão. Ah, sim. Olha, tem até uma setinha ali para cruzar a bola. Só não sei qual cruza, né? Mas vou tentar isso aqui, não é. Nossa, a bola vai ser isolada. Gol! Nossa, véi! Como assim? Segura aí, meu irmão. Nossa, cara. Que mole que eu dei. Vai, pega a bola, pega a bola. Eu acho que se eu pegar a bola aqui na área, eu não consigo fazer o gol mesmo assim. Eu joguei uma partida já, galera. Só para conhecer o jogo, para ver como que é. Que eu nunca tinha jogado, é claro, né? E, cara, eu ganhei de 1 a 0 só. Foi falta? Como assim, véi? Não? Faz o gol, não. Não vai ser fácil como no FIFA, tá? Tá no normal, já vi a dificuldade. Vamos isolar essa parada aí. E, graficamente, o FIFA com certeza ganha, né, galera? Eu, pelo menos, acho isso, né? É bom você ter uma opinião de um cara que não é fã tanto do FIFA quanto do PES, né? Porque aí você não tem aquela coisa... Ué, tinha um cara aqui, véi. Tô cego. E aí você tem uma visão imparcial do bagulho, entendeu? Eu curto isso. Eu não gosto muito de opinião de... Fanboy de tal. Fanboy do... Do FIFA, por exemplo. Ou fanboy do PES. O cara fala que o PES é isso, que o PES é aquilo. Isso acontece muito com os sonistas e o pessoal que o acha de Xbox, né? Agora vai. Agora vai. Ô, louco! Vai, 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 vai! Porra, 50 inimigos ali. Boa! Linda jogada, hein? Só que não. Bora lá. Quero um gol, hein? Nossa! Pedido atendido! Tá aí o gol! Caraca, véi! Golaço, hein? É o Chave. É o Chaves, a Chiquinha. Todo mundo fez o gol, hein? Toma do Chaves. Essa parte de CG, assim, de comemoração... Tá muito cartunizada, cara. Muito coloridinho, sei lá. É meio estranho. Ô, louco, hein? Golaço. Pior é que eu não sou de fazer gol de cabeça, assim, cruzamento, não, cara. Normalmente eu faço correndo pro gol. Pressão. Pressão neles. Não vai fazer nada aí, ó. Não vai fazer nada. Vai, goleirão! É nozes. Vou virar essa jogada. Isso aí, o cara é livre, ó. Vamos lá. Eu acho a jogabilidade do PES... Boa, porque parece bem realista, cara. Parece que eu tô numa partida mesmo de futebol. Entendeu? O... O FIFA, não. O FIFA, sei lá. O boneco, de repente, já tá lá na área. Primeiro tempo? Primeiro tempo. Vamos continuar logo aqui, sem enrolação. Então, é... Quando você vê uma partida de futebol real, de verdade... Você não vê uma partida que nem no FIFA. Só quando o time tá muito fraco. Entendeu? Tipo um Brasil versus a Alemanha. Sai um monte de gol. O Pro Evolution, não, cara. É bem difícil. A parada é bem mais presa. Eu, pelo menos, senti isso, cara. Tá tenso aqui o bagulho. Tá tão brincando comigo. Não, maluco. Não, maluco. Isso. Cara, tem que acertar o... A força do chute, cara. Senão você faz merda. Isso que é legal também, entendeu? Ó. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Não, 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 não. Nossa, que sorte, hein. Os replays, assim. As cenas do FIFA é bem melhor também. A impressão que eu tive, comparando as demos, né. Claro que eu tenho que comparar as demos, porque... O PES ainda não lançou. É... É... A impressão que eu tive... Graficamente, e a parte de layout do jogo do FIFA, é bem melhor do que a do PES. Mas o PES tem uma jogabilidade muito legal. Eu curti pra caramba. Se você é novo no jogo, não vai conseguir jogar bem de início. Entendeu? Eu tô tendo bastante dificuldade, mas é uma dificuldade boa. Que te ajuda a querer jogar mais, querer jogar melhor na partida. Sei lá. Te prende no jogo, entendeu? É aquilo, né. O jogo não é feito só de gráfico, né, galera. Vocês estão ligados nisso, né. Tem jogos graficamente bonitos que são uma merda. Mas... Eu não sei porquê, cara. Eu curti mais o FIFA. Na boa. Curti mais o FIFA. Não é por causa do gráfico, não. Mas quem curte jogabilidade... É PES, cara. Vou tomar um gol, vou tomar um gol. Nossa, eu pensei que tinha passado por dentro do gol, velho. Vamos ver o replay. O que que é o Wilson, hein? Cara, eu não posso perder essa bola, velho. Eu perco a bola, os caras brincam comigo. Vou fazer mais um golzinho. Vou tentar fazer mais um golzinho. Vamos lá. Os caras estão brincando comigo, meu irmão. Nossa, eu dei mole, hein. O que que a gente consegue fazer aqui? Pressão nele, pressão nele. Os caras só ficam tocando a bola. Os caras são medrosos, né. Vou ficar tocando a bola. Boa! Renosos. Ah, perdi a bola. Peguei de novo. Agora eu vou ficar tocando a bola. Cadê? Cadê o time? Boa time. É nóis. É agora, hein. Eita, que olé, hein. Ó o gol. Nossa. Tem que tocar, tem que tocar. Ih, lancei sem querer pro cara ali. Não, como que eu perdi essa bola, velho. E acabou, a gente ganhou. Ô louco, vitória, hein. Linda, 1x0. Galera, não esquece de avaliar o vídeo. Dá o seu gostei se você curtiu. Compartilha pros amiguinhos que gostam de PES. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da PSN Games DF. Consoles e jogos, só acessar o link na descrição. 5% de desconto na loja. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.